Quando o disco soa a merengue, ou quando o merengue tem balanço de disco, é porque de certeza houve a fusão entre Gloria Gaynor e Célia Cruz. Joe Vivere, Emmanuel Santos e Maria Antónia, brindem-nos com o vosso merengue. Em mãos do conguero, em os pés de balada, eu viveré, aí estaré. Mientras passe uma comparsa, com o rumba cantaré. Seré sempre o que fui, com o açúcar para ti, eu viveré, eu viveré. Oye, mi son, vive a razão, tem a clave de qualquer generação. Em mãos do conguero, em mãos do conguero, em os pés de balada, eu viveré, aí estaré. Mientras passe uma comparsa, com o rumba cantaré. Seré sempre o que fui, com o açúcar para ti, eu viveré, eu viveré. Oye, mi son, vive a razão, tem a clave de qualquer generação. Em mãos do conguero, em mãos do conguero, em os pés de balada, eu viveré. Oye, mi son!